O Exército Brasileiro tem a sua primeira militar feminina a concluir o curso de manutenção de chassis de viaturas blindadas Guarani. No dia 11 de setembro, a terceira sargento Mayara Kelly Leite Ferreira concluiu o curso de manutenção de chassi de viaturas blindadas Guarani no Centro de Instruções de Blindados, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A terceira sargento foi uma das 15 pioneiras no segmento feminino a concluir o curso de material bélico na Escola de Sargentos de Logística, com formação em mecânica de viatura, isso em 2018, onde foi designada para o 2º Regimento de Cavalaria mecanizado em São Borja, no Rio Grande do Sul. A terceira sargento Mayara Kelly iniciou o curso de manutenção no dia 6 de julho com a parte de ensino à distância e no dia 3 de agosto chegou ao Centro de Instrução de Blindados para concluir a fase presencial. São as mulheres ocupando os lugares onde elas desejam.